Burrata folhada com molho pomodoro, pesto e super refrescante pro verão. Vamos lá? E pensa numa entrada linda, sofisticada e deliciosa. A gente começa colocando azeite, refogando o alho e a cebola. E olha que embalagens mais lindas da Elefante e da Pomarola. É uma ação super especial da conscientização do mês do Outubro Rosa. A ideia é levar informação e cuidado através desse potinho. Ah, e ele é colecionável, viu? Você lavando, ó, fica novinho e dá pra usar na sua casa. Olha que lindo. Então, depois do extrato de tomate, coloca um pouquinho de salzinho, pimentinha do reino. E agora eu vou fazer o pesto. Azeite, bastante manjericão, dente de alho, castanha, parmesão. É só bater tudo. Finalize com o salzinho e o pesto tá pronto. Abra uma folha de massa folhada, coloque a burrada no centro e faça um círculo. E aí você vai fechando as pontinhas até o centro. Olha como que é fácil. Feche muito bem pra não vazar. Coloque na assadeira e vamos pincelar com gema. Forno alto a 200 graus e vamos pra montagem. Um pomodoro de elefante, bastante pesto em volta, nossa massa folhada com burrata. Finaliza com a pimentinha e azeite. Olha só esse queijo derretido. Nu! Que entradinha linda. Ó, faça e marque a gente, tá? Um beijo pra vocês. E ó, se cuidem! E ó, se cuidem! E aí